Arquibancadas lotadas, mesmo com sol forte, beirando os 40 graus. A celebração dos 195 anos da independência do Brasil reuniu cerca de 10 mil pessoas no Sambódromo, zona centro-oeste de Manaus. O desfile cívico teve início com a revista da tropa, feita pelo governador interino e o comandante militar da Amazônia, general de exército Mioto. Em seguida, foi realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, Amazonas e Manaus. Para a coronel aluna do Colégio Militar de Manaus, Eduarda Pereira, de 17 anos, o desfile cívico não é novidade, mas ela afirma que este ano está sendo marcante. Como estou no terceiro ano, é um dos últimos eventos que vai estar participando através do colégio. Então, é um momento não só de alegria de estar representando o nosso colégio, mas também valorizando o nosso país através do desfile que homenageia o Dia da Pátria. Para o capitão Armando, que é ex-integrante da Força de Paz da ONU, o desfile é mais que um ato de patriotismo. Mostrar para a cidade de Manaus, aqui para o estado do Amazonas, que nós temos muitos psiquínicos aqui, muitas pessoas que doaram um pouco da sua vida, para poder representar o exército brasileiro e fazer com que um país que estivesse muito carente, dar manutenção dos seus poderes, para que ele pudesse caminhar com as suas próprias pernas. Este ano, o desfile de 7 de setembro contou com a participação de 5 mil militares do Exército, da Marinha, Força Aérea, Forças Auxiliares, além de escolas, associações e entidades militares que exibiram seus grupamentos. O Comando Militar da Amazônia trouxe para o Desfile da Independência o maior efetivo dos últimos 10 anos. São quase 2.500 homens e mulheres vibrando com a celebração da Independência do Brasil. A banda de música do CMA abriu o desfile. Os destaques da tropa do Exército foram o grupamento feminino e os militares que já participaram de missões de paz da ONU, além da presença especial dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras do Rio de Janeiro. O desfile cívico também é a oportunidade de apresentar à população o poderio bélico das Forças Armadas que atuam na Amazônia. É o dia que nós temos a oportunidade de exaltar e de cultuar os valores máximos da nacionalidade, do patriotismo, do amor à pátria e, sobretudo, da cidadania. Nós tivemos uma representatividade de todas as organizações do que nós chamamos Guarnição de Aeronáutica de Manaus. Então, para nós foi uma honra participarmos junto à população que compareceu em peso e demonstrarmos que estamos unidos em prol de um Brasil sempre melhor. Apesar da participação recorde de militares do Exército, o desfile contou com um número mínimo de viaturas das Forças Armadas, em decorrência do contingenciamento dos recursos. Foram 20 viaturas operacionais do Exército Brasileiro no desfile motorizado. Para o comandante militar da Amazônia, a participação do público que prestigiou o evento é a forma de reconhecimento da população manauara aos serviços das Forças Armadas. Essa é a nossa missão, a missão que temos muito orgulho de fazer todo dia. E hoje nós tivemos uma participação expressiva da população que esteve aqui para aplaudir os seus soldados, os seus soldados do Amazonas, que estão empenhados em prol da segurança e da defesa do nosso país.